e aí tudo bem visando atividade aluno todo mundo acertaram as questões de fatoração simples né fatorar é transformar a soma a expressão da soma então vamos lá vamos fatorar de novo a primeira questão fatora por agrupamento fatora por agrupamento ou seja vamos agrupar a letra a eu tenho a equipe elevado a 3 mais q2c menos 2q menos 2c já viu aí né então é que eu tenho primeiro q2 é menor que q3 aí coloco q3 sobre q2 mais q2c sobre q2 tá vendo menos 2 em evidência né 2 2 então tira 2 menos 2q menos 2c dividido por menos 2 1 1 2 2 certo e pronto lembra já que eu vou eliminar o parênteses menos 2 é menos 2 aqui para ser 3 vezes melhor e 2 positivos menos 2 e não vou ficar aqui o que é o quadrado tá vendo que a gente botou na evidência do q3 q2 q3 que tira 2 vai ficar aqui q2 que tira q2 vai ficar c entendeu entendeu 3 menos 2 1 2 menos 2 0 certo menos 2 menos 2 parênteses agora 2 parênteses agora da quem q mais c certo pessoal menos por menos dá mais né menos por menos dá mais q mais c q mais c 2 e 2 2 2 2 2 então fica menos comendo mais menos comendo mais menos comendo mais então nós vamos pegar aqui agora ficou o que agora q ao quadrado menos 2 2 2 vezes q mais c isso é fator comum em evidência não é só aqui é agrupamento essa só agrupamento muito bem letra b eu tenho kp mais 4k kp mais 4k o que eu tenho comum aí k e aí fica kp e mais 4k e isso dividido por k por k né muito bem mais zp mais 4z z sai né vai ficar zp mais 4z dividido pelo fator comum em evidência que foi z né entendeu agrupamento agrupei agrupamento 1 e 1 então vai fazer o que agora que vai dar aí vamos lá repete o k corta o k com k corta o k com k corta o k com k 4 né mais z corta o z com z corta o z com z corta o z com z e isso é só que eu fiz é só que sim né então vai ficar aqui aí k mais z k mais z tá vendo? Vezes P mais K. Fator comum em evidência. Esse igual a isso, tá vendo? Então, repete. Pronto. E esse mais isso. K mais Z. Esse igual a isso. Então, repete. Que é o quadrado menos 2 vezes K mais C. Isso aí é agrupamento. Letra C. Tem 7B mais 7. AB elevado a 3 mais AB elevado a 2. Pronto. Quem sai? O 7, né? O 7 sai, ó. 7. Vai ficar 7B mais 7. Dividido por 7. Mais AB elevado a 3, AB elevado a 2. Que é o menor AB elevado a 2. Então, fica AB elevado a 3 mais AB elevado a 2 sobre AB elevado a 2 AB elevado a 2. Certo? Pronto. Vamos cortar agora e ver o que vai dar, né? 7. 7. Corta com 7. KB mais 1. Mais. AB. O A corta com A. O A corta com A. B que tira 3, que tira 2, ó, hein? 3 de cima, 2 de baixo, tá vendo? 3 tira 2, fica 1, né? 2 em cima e 2 embaixo. 2 que tira 2, fica 0. Mas, então, 2 menos 2, 0. B elevado a 0, todo mundo elevado a 0, igual a 1. Não é? A divisão em cima, igual a de baixo, tá 1. B ao quadrado, dividido por B ao quadrado. 2 que tira 2, tá 0. Sim, você vai ficar B elevado a 0. Tudo e qualquer elevado a 0, é igual a quanto? A 1. Tá? 10 por 10, 5 por 5, 8 por 8. Então, esse é igual a esse, né? Então, vamos ver qual é a resposta. A resposta vai ser quem? 7, mais AB ao quadrado, vezes B mais 1. Pronto. Essa é a resposta da letra C, né? 7AB ao quadrado, B mais 1. Viro. Muito bem. Vamos pra... Continuar. A, B, C. A última da primeira, né? 3A elevado a 3, mais 3AB, menos 4AB, menos 4B. Olha. 3A elevado a 3, 3AB. Então, saiu 3 e o A. 3A. É a evidência, tá vendo? Então, vai ficar 3A elevado a 3, mais 3AB. 4AB, isso dividido por 3A. Porque eu botei a evidência, né? 4AB, menos 4AB, 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 menos 4AB. Então, vai ficar 4AB. Então, vai ficar 4A ao quadrado de B, menos 4B. menos, aqui vai ficar, menos 4B, menos 4B. 3AB, menos 4AB. 3AB, mais 4AB, mais 4AB. 4AB, mais 4AB. 3AB, mais 4AB. 3, 3, 3 tira 1, 2 Menos 4B 4 por 4 vai embora B com B vai embora Então o quadrado, certo? B com B, 4, 4 Menos, menos, mais 4B, 4B 4 dividido por 4, 1 Muito bem, pessoal Então a resposta vai ser quem? Que está fora do parênteses, né? 3A menos 4B Vezes Aqui é 4B ao quadrado Vou deixar a sua fiaça aqui 4B ao quadrado A gente tem que dar o nosso B, pessoal Senão vai dar errado É A ao quadrado mais B, certo? 4A ao quadrado 4A ao quadrado de B Menos 4B ao quadrado Então sai 4B B com B vai embora 4, 4 vai embora Sobra A ao quadrado B ao quadrado Tira B Sobra B 4 vai embora com 4 2 tira 1, 1 Então a resposta 3A menos 4B 3A menos 4B Vezes A ao quadrado Mais B Muito bem Vamos continuar agora Primeira questão É mais chatinha, né? Mas é fácil Fator comum em evinência Praticamente Só que aqui o agrupamento Isso aí fatora duas vezes Entendeu? Fatora uma E fatora de novo Aí depois junta Se fatorar certo Vai sempre repetir Um igual ao outro Então vai ser um Se tiver fora Fica um O que tiver dentro O outro Todos eles dão assim Vocês viram? Aí, ó Fora O de dentro Um só Tá vendo? Fora O de dentro Um só Ele se repete Fora E o de dentro B mais 1 B mais 1 Tá vendo? Bom A mesma coisa aqui Fora 3A menos 4B Então se torna 1 E o transparente É o mesmo Se não é o mesmo Não precisa repetir Duas vezes Mais por uma vez Ok? Muito bem Refaça Quem acertou Parabéns Quem não acertou Faça de novo Que vai acertar Só pode parar De fazer Quando acertar Certo? Fatore por fator Comum Em evidência A mesma coisa A gente feirava fazendo Só que Agrupamento Você faz um E faz o outro Agora aqui Vai ser mais rápido Porque é de uma vez só Agrupamento não A gente fatorava um Depois fatorava o outro X ao quadrado Mais 2X X em evidência X ao quadrado Mais 2X O que eu botei Pra fora Agora é só botar Pra dentro Dividindo Tá vendo? Pronto Então a resposta Vai ser quem? Muito fácil Fator comum Em evidência É o mesmo que eu fiz aqui Só que aqui Só foi em 1 E aqui São 2 Certo? Pronto Fator comum Duas vezes Letra B Esse não é Tá vendo? A mesma coisa Só o X Olha O que a gente Estava fazendo lá Só a gente Estava fazendo Duas vezes Em uma Agora é só uma vez É mais rápido Botou o X Embaixo Tá vendo? E aí é só Dividir Tá vendo? Fica quem? X Menos 5 Pronto Beleza Fator comum Em evidência Isso é fator comum Em evidência Com outro desse Tá? Agrupamento Dois Dois fatores comuns X mais X X menos 2 Não pode fazer Tá vendo? Eles são de Infer Diferente No fator comum Vai aparecer os iguais No agrupamento Vai aparecer isso Igual a isso Sempre O parênteses É igual a parênteses Vai pegar o que está Forra do parênteses E juntar Com o Sobre do parênteses Certo? Percebido a diferença? 3 por Letra C A² Menos 3A Quem sai? A O A sai, né? A² Menos 3A Dividido por Eu botei em evidência Não foi A Não vou dividir por A Fator comum em evidência Vai ficar 3 A com A vai embora 2, tira 1 Sobra 1 Beleza? A, B, C, D Eu não tenho nenhum com o número Do lá de cara Não foi? Y² Mais Y Fator comum em evidência Y Correto? Botou Mais Y Pronto Então agora Botou Y embaixo É só resolver Certo? É só Mesma coisa 2 Tira 1 Y São divisão Iguais A, B, C, D É Letra E Nós temos 2x2 Menos 6x 2x2 Então quem sai O 2 e o x 2 e o x Menos 3 Menos 3 2 tira 2 Vai embora 2 tira 1 Sobra 1 1 tira 1 Nada 6 tira 2 6 tira 2 Não 6 dividido por 2 Tô dividindo Tô tirando porque é igual 6 dividido por 2 3 Né? 6 dividido por 2 2 dividido por 2 Os exponentes que a gente diminui Pronto Mais uma Atividade Terceira questão Agora Fatorze Quadrado perfeito Rapidinho aqui Vamos lá Quadrado perfeito X ao quadrado Menos 8x Mais 16 10 Tira a raiz Ó Isso é fácil Tirou a raiz Ó Multiplicou por 2 Deu 8 Não deu? Então isso é um trinômio Quadrado perfeito Quem é a resposta Professor? X menos 4 Pronto Pronto Lembraram? Mesma coisa Outra X ao quadrado Mais 4x Mais 4 Tira a raiz Tira a raiz Ó Pronto Raiz de x ao quadrado Raiz de 4 Multiplica por 2 Simples Simples demais Simples demais Quer a resposta? X São as raízes ao quadrado Não esquece X mais 2 ao quadrado X menos 2 ao quadrado Simples Simples Essa é fácil Tira a raiz Tira a raiz Multiplicou por 2 Deu o termo do meio Um trinômio Quadrado perfeito Se não der Não é trinômio Quadrado perfeito Ok? Quarta questão Fizeram? Fatoram o trinômio do segundo grau Trinômio do segundo grau Letra A Ó Tem aí X ao quadrado Mais 6x Mais 8 X ao quadrado Mais 6x Mais 8 2 num somado Dá 6 E multiplicado o outro Meu Deus do céu Vocês fizeram isso? Acho que fizeram 2 mais 4 6 2 vezes 4 8 Beleza Então a resposta é quem? X mais 2 Vezes X mais 4 2 mais 4 6 2 vezes 4 8 Pronto Tá vendo? Entra B Essa deu trabalho, né? Deu trabalho Essa Entra B Pessoal Botei um númerozinho negativo Não foi? Quem fez? E agora? Quem fez? 2 num somado Dá menos 2 Então O maior dele Tem que ser negativo, né? Somado Dá menos 2 E multiplicado Dá menos 8 Concorda comigo? Menos 4 Mais 2 Não fizeram Menos 4 Vezes 2 É isso mesmo? Eu disse a vocês o que? Quando tiver um negativo Tem que tomar cuidado, né? Tem que usar a regrinha Da adição e da substituição Da multiplicação Certo? Então agora a resposta X menos 4 Vezes X Mais 2 Aí 4 Tira 2 2 4 3 2 8 Beleza Certíssimo Letra A Letra B Vamos pra letra C Letra C é 2 num somado Dá 10 Eita É somado É somado Somado Dá 10 E multiplicado Dá 21 Né, pessoal? Então Soma E multiplicação Certo? Entenderam? Tem outra Professor Como é que eu faço isso? Aí é matemática Você tem que Realmente entender Multiplicação Eu estudo E vejo os números Tem que brincar Com matemática Quando vocês começaram A brincar Com a matemática Vocês vão ver Que a matemática É simples E esse assunto aí Você já começa A brincar com ele Você tem que aprender A somar Multiplicar números Diferentes Que dá aquele resultado Certo? 7 mais 3 dá 10 7 vezes 3 dá 21 É, pessoal Mas 6 mais 4 dá 10 Dá 6 vezes 4 dá 21 Entendeu? É isso aí Nessas vezes Vocês vão olhar Vocês vão entender Soma e produto Certo? E a última questão Não foi? A gente botou aí Diferença de 2 quadrados Essa é a simples Mas não vou nem fazer Eu fiz esse zero Tenho certeza Eu fiz esse zero Preciso fazer aqui Vamos lá Vamos corrigir Quem fez a primeira X ao quadrado Menos 9 Tirou a raiz de 1 Tirou a raiz de 1 Tiraram Raiz de x ao quadrado X Raiz de 9 3 Pronto É só multiplicar Por Entenderam? Eu fiz rápido Vou fazer devagar Na terceira X ao quadrado Menos 64 Tira a raiz de 64 Todo mundo sabe Né? Então tira a raiz Da conta A raiz de 64 Pronto É só multiplicar Por mais Pessoal Beleza? Simples Não é não? Raiz Vamos lá Simples Simples Vamos fazer Vamos fazer X ao quadrado Menos y ao quadrado Renan Tira a raiz Tira a raiz Olha Não precisa nem fazer Né? Vocês já sabem Fizeram certinho Não foi? Muito bem E a letra D Isso da quarta Isso Fica fácil Né? X menos 2 Aí x mais 2 Tá vendo? Muito bem Né? Terminou Nossa atividade Corrigiu Todo mundo fez Quem fez Quem não fez Refaça de novo Viu? E até a próxima Deus quiser Fique em casa Fique em casa Fique em casa